Pois não, obrigado, muito boa noite. Boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, esta foi uma semana complicada demais e cheia de fatos novos. Primeiro, foi aprovada no Senado Federal e já nomeada a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, que assume no lugar do procurador atual, Rodrigo Janot, mas isso em setembro, mas já está pronta. Também foi aprovada no Senado e sancionada pelo presidente Michel Temer a reforma trabalhista, que ainda não acabou o debate, não. Ainda tem uma medida provisória a ser editada. E ficou para depois a tentativa de decidir sobre a abertura do processo contra o presidente Michel Temer. Agora, o fato da semana foi a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Miro Teixeira, esse fato foi forte. Pode mudar o cenário para as eleições do ano que vem. Mas é só isso? Só a eleição? Você tem toda a razão. O fato é muito forte. Lula é uma força da natureza. Ele sobrevive a todas as intempéries. Ele já foi preso na época da ditadura. Ele sai mais forte dessas adversidades. Bom, se da condenação penal ele vai sair mais forte, só o tempo dirá. Agora, é um enigma que estará muito colocado no campo de simpatia eleitoral mais próximo a ele. Então, entre aqueles filiados do PT, entre os simpatizantes do PT, entre aquela parcela que foi atendida por programas do governo dele, isso aí, a influência do fator Lula está aí, mas não por ele estar condenado. Porque ele influenciaria de qualquer maneira. Em alguns setores, a influência dele pode até aumentar, porque nós temos sempre a tendência também da piedade, da comiseração, da dor com aqueles que estão sofrendo as aflições aí da vida pelos próprios erros ou, às vezes, por injustiças. Bom, o processo contra o Lula não terminou. Houve uma decisão de primeiro grau. Ainda cabe uma apelação, outros recursos, depois, para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Mas a inelegibilidade do Lula só acontecerá com a decisão do Tribunal Regional Federal, da quarta região, TRF4, confirmando a decisão do juiz Sérgio Moro. Aí, ele estará inelegível, embora possa continuar recorrendo até o trânsito injulgado no Supremo Tribunal Federal. Mas, para efeitos de eleições, a decisão do TRF4 é fundamental. O senhor me fez lembrar aqui, deputado Miro Teixeira, do Macunaíma, essa história de sobrevida, de resistência. Tem alguma coisa a ver? Tem alguma comparação? Não, eu não compararia o Lula ou o Macunaíma, não. O Macunaíma é um herói sem caráter, não é? É, acho que fica duro demais até nesse momento que, por ele estar condenado. Quando a pessoa está condenada, você vê muito facilmente se dirigirem ataques a ela. Como se estivesse fora do tabuleiro, carta fora do baralho, todas as expressões populares, não é? Cachorro morto, não se bate em cachorro morto, não é? Não, isso não se aplica ao Lula, não. O Lula tem essa capacidade da resiliência, ele se reinventa, ele ressurge. Se ele ficar inelegível, ele não ficará fora do processo eleitoral, ele terá um candidato ou uma candidata, ele não vai parar. Ele não vai parar. A têmpera do Lula não é paradora. Ele vai em frente. E enfrentar cadeia, para ele, não é novidade. Não é novidade. Embora o juiz Sérgio Moro o tenha preservado da cadeia na decisão de primeiro grau. Agora, a gente vê aí que a disputa fica totalmente aberta. O senhor arriscaria, deputado, a traçar ali um quadro para o ano que vem, a possibilidade de disputa ali? Bom, eu acho que a Marina Silva é uma candidata fortíssima. Tenho certeza que ela preferiria até estar com o Lula num debate de segundo turno para enfrentar mesmo. Quer dizer, na vida política, no processo eleitoral, ninguém pode ter medo de debates, ninguém pode ter medo de um candidato, senão, mude de atividade. É bom que haja candidatos fortes. O país precisa de candidatos fortes. Como nós temos um sistema de dois turnos nas eleições presidenciais, bom, eu acho que seria muito útil ter um segundo turno entre a Marina e o Lula, com a Marina vencedora. Pois é, e a partir desta semana, o Congresso Nacional entra em recesso. É o recesso constitucional, só volta em agosto. É isso. De Brasília, José Maria Trindade. Obrigado. 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 Obrigado.